Bem-vindos ao último concurso de ligações de TV desse ano do milénio. Para! A gente vai ao ar, entenderam? A gente vai entrar no ar pra poder terminar isso logo! Me coloca no ar. Alô? Tem televisão, hein? Tem uma, sim. Então assiste hoje à noite. Olá, Sebastian. Estou aqui pra te ajudar a resolver a situação. O agente que soltara o refém não estará sujeito à pena. Beleza, então me coloca no ar. Vai deixar ele no ar? Quando eles ligarem as câmeras, você pode se engasgar um pouco, porque é muita pressão. Vocês entram em 15 segundos. Diga o que você sente e comece quando estiver pronto. Tô pronto. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.